A política de A a Z Muito bem, Renata, olha antes da gente falar da política Lembrando que já já tem sorteio da Massitel, então vamos lembrar a promoção Quer lembrar logo? É, vamos lembrar, porque enquanto eu comento para o pessoal que quiser participar, pode mandar aqui a resposta Ah, beleza, porque já vai ser o primeiro sorteio, né? Vai ser o primeiro sorteio já já Então vamos lá, prepara aí, Vício Lucas Tem coisa melhor que cheirinho de roupa limpa? Que gostoso! E se for com produtos a Massitel, o resultado é melhor ainda Tem promoção aqui na Rádio Cidade, se liga no Recado do Ousado Olá, queridos, eu sou o Ousado E tenho um recadinho bem especial para vocês Está rolando sorteio aqui na Rádio Cidade e você tem que participar Concorrendo a uma cesta completíssima dos produtos da Massitel Ousado que eu participo, muito simples É só você responder a seguinte pergunta no nosso WhatsApp Qual lava roupas que espuma, deixa as roupas bem perfumadas E de quebra, tem alto poder de limpeza Hum, qual será a resposta? Manda aí no nosso WhatsApp 998780997 Vem te embora participar O sorteio vai acontecer sempre no Manhã Cidade com Renato e Mário E eu vou te entregar a cesta completa nas suas mãos, tá? Participe e vem te embora ter as roupas bem perfumadas e limpas A Massitel e Ousado Muito bem, Ousado Qual lavar roupas, como o Ousado fala Que espuma, deixa as roupas bem perfumadas e de quebra, tem alto poder de limpeza A Massitel Aproveita para participar durante o comentário político do Mário Flávio Logo após a gente faz o primeiro sorteio E a entrega está Ousado Você vai encontrar com Ousado Vai ter uma festa, uma zoada E tu vai levar um kit massa para casa, tá bom? Mário Flávio Mande aí, a Massitel é a resposta que você vai concorrer já já Logo após o meu comentário, tá? Ô Renata, enquanto o pessoal manda aí as mensagens, né? Para concorrer a Massitel Olha, não se fala em outra coisa no mundo político A não ser no nevou do prefeito do Recife João Campos Ele pintou o cabelo, lembra aqueles meninos que pintam o cabelo de amarelo Ou de branco e tal No meio aí da indústria da beleza, chama-se nevou É, o nevou É que é o movimento da periferia do Recife E que quando chega nessa época do carnaval, né? Se multiplica, né? Os meninos platinam o cabelo, né? Deixa o cabelo... E isso já virou uma tradição Praticamente, né? No carnaval isso viraliza muito E em um dos momentos lá, né? O prefeito, em uma dessas visitas Com passinho, não sei o que O pessoal lançou o desafio Foi um cantor daqueles de... É De brega, né? De brega funk, né? Dos passinhos e tal Então começou esse movimento, neva, não neva, neva, não neva E ele usou isso muito a favor dele, né? Como ele é muito bom de comunicação e marketing A gente não pode negar Além da espontaneidade dele, o jeito dele A equipe é muito boa Usou isso, né? Pra fazer uma zoada E ontem aconteceu Ficou aquele suspense e tal Ele dizia que ia fazer Mas só se todos os secretários fizessem também Pra ele não ficar só É Então fez ontem E foi uma enxurrada, né, Mário? Na gente só disse assim Durante uns 30 minutos Quando você rodava o Instagram Só tinha isso E não só de páginas do Recife, né, Mário? Brasil inteiro O meio político Aquelas páginas de fofoca Os blogs políticos Todo mundo dando destaque a isso Foi o dia de João Campos, digamos assim, né? A governadora Raquel Lira, ela resolveu Ela entendeu, eu acho Que talvez se ela fosse pra abertura do Carnaval do Recife Seria coadjuvante, né? Seria coadjuvante, né? Então ela foi pra Olinda E acabou sendo a protagonista lá no Carnaval de Olinda Mas a Maré de Raquel tá tão azarada, digamos assim Que antes dela chegar, né? Acabou O Lucas vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Um ex-jogador de Santa Cruz acabou sendo assassinado, né? Não tentou assaltar um policial E acabou levando um tiro Isso antes de Raquel chegar Então essa história da violência em Olinda Acabou ofuscando a abertura do Carnaval Que o pessoal falou mais nisso E quem era o assaltante, né? Um ex-jogador O assaltante ser um ex-jogador Aí foi chamar a atenção mesmo Acabou ofuscando a abertura do Carnaval de Olinda Já no Recife Houve muita desorganização na abertura do Carnaval Na questão dos quesitos de Hora Foi aquele negócio Um cantor esticava uma música Outro esticava outra E foi virando uma bola de neve Gilberto Gil, que era a principal atração da noite Acabou entrando Uma hora e 45 minutos de carnaval Lembrando, tá? Que pela primeira vez O Carnaval ganha um dia a mais Que foi o próprio João Campos Porque a abertura oficial Geralmente era na sexta-feira Agora tá sendo na quinta E na quarta-feira Quando o Galo subiu lá na Ponto Duarte com ele Também foi criado um novo evento Pra subir Porque geralmente era só algo mecânico Montou, subiu E agora tem um Como se fosse um bloco É a origem de um novo bloco Digamos assim A subida do Galo Teve orquestra lá no Rio Enfim, né? Foi uma outra movimentação Então a gente pode dizer Que o Carnaval do Recife Começou na quarta-feira À noite Às oito da noite Com a subida Do Galo da Madrugada Que já foi um evento É Pessoal, o João Campos É muito bom de marketing A verdade é essa E você vê como Funcionou, né? Estratégia dele Deu certo Aí acabou, né? Ganhando repercussão nacional E as páginas nacionais Quem ia criticar o João Campos O pessoal de Recife Entrava com a peste Defendendo ele Pois é Isso vale a pena ser lembrado Porque geralmente a gente vê Essa movimentação de defesa E aí você consegue identificar Ali Que são pessoas que De uma forma ou de outra Estão ligadas ao governo E nos parece Uma movimentação orgânica, né? Que é aquilo Que criou-se também Outra coisa em cima dele É meu prefeito Porque meu prefeito Trabalha tanto Meu prefeito já almoçou Meu prefeito já jantou Meu prefeito nevou Já tem um crime Para fazer a hidratação no cabelo Sabe assim É como se fossem bajuladores Uma brincadeira de bajulação Com o prefeito Porque ele trabalha demais Enfim E a gente aproveita Para falar sobre isso aqui Duas coisas me chamaram a atenção Ontem Primeiro as entrevistas Do João Campos Dizendo que o nevou Não era só uma brincadeira De carnaval É um movimento de periferia Que mostra a resistência E ele fala, né? Que os trabalhadores estão na periferia Que a resistência está na periferia Que os artistas A criatividade está na periferia Então ele já conseguiu bolar um discurso Além da brincadeirinha do nevou Mais uma coisa que valoriza A periferia do Recife E outra coisa, Mário É o investimento em comunicação e marketing Porque estamos em 2024 E tem gente ainda, né? Que também que está em topo De empresas Essas coisas Que essas pessoas ainda acham Que comunicação e marketing É um gasto E não investimento A gente faz uma lembrança Aqui um recorte para a pandemia Quando tudo fechou E quem continuou Anunciando E se comunicando Dizendo, ó Está tudo fechado Mas eu estou aqui trabalhando E eu entrego na tua casa Então quem investiu nisso Em dizer que estava vivo Ou informar Seja em redes sociais Ou nos veículos tradicionais Ou em panfleto Enfim, algum tipo de comunicação Foi feita Essas pessoas Passaram muito bem Pela pandemia Então isso serve de recado Para quem deixa Esses setores à margem E não vê esse setor De comunicação e marketing Como um aliado É extremamente importante Então isso que o João Campos Está fazendo A gente não está desmerecendo A espontaneidade dele Ou o trabalho dele, né, Mário? O jeito dele, enfim Isso é único Exclusivo Mas existe uma equipe Muito boa Por trás disso Que tem um personagem bom Que é ele E aí deita e rola Para brincar E o resultado É esse fenômeno De redes sociais É uma situação Muito interessante, né Que ganhou O João Campos Já ganhou repercussão Nas falas do presidente Lula Que fez vários elogios A ele Ontem, né Existe As pessoas estão comparando Ele com a Raquel Lula Já antecipando Na disputa de 2026 Lembrando que João Campos Vai enfrentar Uma disputa Esse ano Na prefeitura do Recife Praticamente Vai ser uma eleição Do W.O. lá, né Porque as pesquisas Mostram que Os prováveis Contra ele Tem, sei lá 6, 7, 8% Ele aparece Com uma frente Muito ampla E é muito difícil O filho do peixe Ser peixinho, né Renata Porque Às vezes O filho Acaba criando Um abuso Daquele que o pai faz Por tudo Porque ele viu O que ele passou E João Campos Ele vai seguindo Muito A risca Os passos De Eduardo Campos Que tinha Essa capacidade De liderar De fazer Um marketing Muito bom E também De juntar Pessoas E colocar Quem ele queria Na oposição Ele vai Conseguindo isso Com o passar do tempo E vai ganhando Áries de Estado Eu vejo todo mundo Falando isso Onde a gente chega Essa comparação Como a gente é de Caruaru Onde a gente chega Quando a gente Por exemplo A gente teve em Alagoza Essa semana E lá As pessoas Que estavam Muita gente Da política Sempre me perguntam E Raquel E João Campos Sempre está nessa comparação Então já começa A ganhar uma área De disputa E com o João Campos Se destacando Raquel vai ter Muito trabalho Para quebrar Essa história Porque o João Campos Ele vai A cada ação A cada vídeo A cada foto A cada inauguração Ele vai ganhando Conotações de liderança Política No estado de Pernambuco Muito bem Mais algum detalhe De bastidores Mário Flávio Renata Ontem teve a entrada Do PDT Oficialmente No governo De Raquel Mas rapaz E Zé Queiroz Que chamava Raquel De Fraquinha Agora é da base De Raquel Aí vocês aí Que brigaram Que ficaram dizendo Uma coisa com a outra E vocês que adoram Brigar por causa de político Vocês estão com que cara Agora hein Eu queria saber Assim você olha no espelho E você vê o que Aquele filtro do Instagram De palhaço Gente Não faz o menor sentido Na prática Mas na política Tudo é aceitável Vai ver como isso Vai ser comunicado Aos eleitores Pra mim não faz o mínimo sentido É estranho E agora o pessoal vai Você apertar a mão de alguém Que lhe chamou de fraquinha O tempo inteiro É E o que eu conversava com Uma pessoa importante Do núcleo queirozista Dizia o seguinte Nós sempre já tivemos Do mesmo lado de Raquel Oi Apenas com as divergências pontuais Em alguns momentos São falhas Eu fiz um material No meu blog A confusão Faça meu favor Começa em 92 Quando Fernando Lira O finado Fernando Lira O ex-deputado federal O ex-ministro da justiça Ele e Zé Queiroz Trocaram várias acusações Nas rádios de Caruaru As rádios eram usadas Como palanque político E depois houve o rompimento A Zé Queiroz Apoia em 96 Adolfo Adolfo aqui Nossa Adolfo da Modinha Pra prefeito Contra João Lira E Tony Gel Na época João Lira vence a eleição Em 2000 Tony Gel Vai pra disputar João Lira Pra disputar a reeleição Ele não disputa E aí ele se une Em torno de Jorge Gomes Tony Gel Vence a eleição 2024 Tony Gel Contra João Lira E Volner Era o vice Tony Gel É reeleito Aí eles passam Um tempo Afastados Em 2008 Zé Queiroz Se candidata E ganha Com apoio dos Lira Em 2012 Já tem um novo rompimento Com os Zé Queiroz Acusando Aliás Com os Lira Inclusive emitindo Não sei se você lembra Renata Disso Na convenção Da convenção De Zé Queiroz Que foi lá Em Maria José Recepções Eduardo Campos Vem com uma grande comitiva João Lira Que era o vice dele Não veio E emitiu uma carta Para os três jornais De Pernambuco Dizendo porque não apoiaria Porque não acreditava Na eleição De Zé Queiroz Na reeleição Deu errado Zé Queiroz acabou Sendo reeleito Em 2016 Raquel vai disputar A eleição Contra Tony Gel No segundo turno E Zé e Volner Declaram apoio A Raquel No segundo turno Depois disso Foi só divergência Quando surgiu o termo Fraquinho E aí eles se distanciaram De novo Em 2020 Zé Queiroz Apoia Marcelo Gomes Para prefeito Em 2022 Zé Queiroz e Volner Apoiam Marília Reis Contra Raquel Para o Governo do Estado E agora Como a política É dinâmica Estamos juntos De novo Vinheta e Whatsapp Manhã Cidade Política Apoio Cismuque Regional E blog do Mário Flávio A política De A a Z What's up cidade 998780 99.7 Apoio Rockball O boliche de Caruaru Cadê a música Cadê a música do Bim Cadê a música do Bim Cadê a música do Bim Muito bem Vamos sortear aqui Um kit para os produtos Da Massité Ousado Vai entregar Aí em bloco A gente vai combinar Com você Tá Então fique atento Atenção Fazendo um sorteio Aqui Opa Olha quem ganhou Número 13 Rapaz Eita Faz o L Samuel Luiz Então Samuel Luiz Ganhou aqui Um kit Da A Massitél Samuel Atenção Samuel Atenda aí Vamos dar logo o ódio Para ele Atenção Samuel A nossa produção Vai entrar em contato Com você Para dizer tudinho Como é que você Vai receber esse kit Beleza Vai ter um encontro Com o Ousado Estou logo avisando Viu Porque faz parte Da promoção Vai encontrar com o Ousado Vai fazer vários closes Com a cesta Tá E vai levar para casa E garantir roupas Cheirosas Maravilhosas Perfumadas Com a Massitél Tá bom 8h53 Muito caliente Opo intervalo Daqui a pouco